Olá, eu sou Thomas Traumann e esse é o podcast Traumantraduz, um podcast direto ao ponto e sem enrolação. Hoje é 24 de outubro e vamos falar sobre o preconceito de Jair Bolsonaro contra o Nordeste. Há alguma coisa muito errada no relacionamento do presidente Jair Bolsonaro com o Nordeste. Há quase dois meses, o litoral do Nordeste está sendo poluído com manchas de petróleo e o governo federal tem tratado o assunto com leniência. Pescadores e moradores têm feito mutirões para retirar os dejetos da praia, se expondo à contaminação. Esse trabalho devia estar sendo feito por profissionais e não por pessoas comuns. O ministro do Meio Ambiente, Ricardo Salles, que é de longe o pior ministro da história desse país, ao invés de trabalhar para conter a poluição, ao invés de trabalhar para tentar descobrir e punir os culpados, fica no Twitter inventando histórias e brigando com as organizações não-governamentais. Vale lembrar que esse mesmo Ricardo Salles é aquele que não fez nada na tragédia de Brumadinho e piorou a situação nas queimadas da Amazônia. Agora, o ministro assiste impotente à poluição do Nordeste. Esse sujeito, vamos lá, é uma vergonha. Mas o que está acontecendo agora podia ser apenas culpa da incompetência do ministro Ricardo Salles. Mas eu acho que não. Porque desde o início do governo, o presidente Jair Bolsonaro tem tratado o Nordeste com descaso. E aí, a gente tem que lembrar que o presidente perdeu a eleição do Nordeste, tanto no primeiro quanto no segundo turno. Logo quando Bolsonaro tomou posse, facções criminosas atacaram Fortaleza. Foi ali no comecinho de janeiro. A pedido do governador do Ceará, Camilo Santana, o ministro da Justiça, Sérgio Moro, enviou tropas da Força Nacional para Fortaleza e elas ajudaram a controlar a situação. Tudo republicano, tudo certo como deve ser. Soube-se depois que Bolsonaro advertiu Moro por ter ajudado o adversário político. Bem, isso foi em janeiro. Em fevereiro, veio aquela famosa gravação do presidente chamando os governadores nordestinos de Paraíba, que é um pejorativo do Rio de Janeiro contra os nordestinos. Depois, quando houve a explosão de queimadas na Amazônia, o Bolsonaro reuniu os governadores e reclamou quando o governador do Maranhão, Flávio Dino, defendeu que o Brasil recebesse recursos do exterior e não brigasse com o fundo da Amazônia. Bem, já estava tenso. Outro dia, isso há poucas semanas atrás, o presidente colocou no Twitter, chamando o governador de Pernambuco, Paulo Câmara, de espertalhão, porque o governador anunciou uma décima terceira parcela para o Bolsa Família do Estado antes de o próprio presidente anunciar uma décima terceira parcela do Bolsa Família Federal. Aqui no Pernambuco existem dois Bolsas Famílias, um do Estado e um do Governo Federal. Ou seja, são programas paralelos, porém, independentes um do outro. Agora, no Congresso, quando os deputados votaram a divisão dos recursos do próximo leilão do pré-sal, o Planalto trabalhou para diminuir o dinheiro dos royalties que iriam para os Estados Nordestes e aumentar o dinheiro para São Paulo e Minas. A pergunta é, por quê? Porque agora acabou, não é mais coincidência. Você acha que se o vazamento de óleo fosse na Barra da Tijuca, onde mora o presidente, o governo teria agido antes? Não teria feito mais? Bolsonaro foi eleito para ser o presidente de todos os brasileiros, não importa o partido, não importa onde eles moram, não importa a religião que eles têm. Tratar uma região pior que as outras diminui a honradez da presidência e o presidente precisa responder por isso. O que está acontecendo hoje no Nordeste é um problema de todos os brasileiros e o Brasil tem obrigação de descobrir e punir quem fez e não ficar inventando histórias no Twitter para achar adversários políticos. Eu sou Thomas Trauman e eu volto na segunda-feira. Tchau.